Salve, pessoal! Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não me conhece, meu nome é Marcos. Hoje nós vamos falar sobre a Nova Zelândia. Vou te contar 5 curiosidades sobre a Nova Zelândia. Número 1. A Nova Zelândia é um lugar de muitos nomes. Todo nome tem um significado e isso não é diferente com os países. E os colonizadores não eram muito criativos com os nomes das suas colônias. Se você está se perguntando se existe uma Velha Zelândia, a resposta é sim. O nome da Nova Zelândia está relacionado a uma província neerlandesa que existe. Apesar de colonizada pelos britânicos, as ilhas que compõem o país foram descobertas por navegadores dos Países Baixos. Portanto, deram o nome de Nova Zelândia para Nova Terra em homenagem à região do seu país natal. O termo Zelândia pode ser traduzido como Terra do Mar. O país também possui outro nome. Este dado pelos seus habitantes tradicionais, os maori. Os maori a chamam de Aotearoa. Algo como a Terra da Longa Nuvem Branca. Bacana! Número 2. A Nova Zelândia é um micro-universo à parte e cheio de curiosidades. A Nova Zelândia tem praias paradisíacas, florestas magníficas, montanhas nevadas, cidades modernas, campos exuberantes e sítios históricos. Por ser um país pequeno, tudo é facilmente alcançado em viagens de curta duração de carro ou avião. O país também é muito rico e diverso culturalmente. A Nova Zelândia é um país composto por muitos imigrantes que ajudaram a construir a identidade nacional do lugar, principalmente os povos nativos, os maori. Muitos povos ajudaram na formação de muitos países que nós conhecemos. E você também pode ajudar na construção desse canal, apertando o botão vermelho para se inscrever e não perder conteúdos como esse. O meu muito obrigado pela sua inscrição. Número 3. A Nova Zelândia existe uma relação de respeito com as comunidades tradicionais. Os maori são os habitantes tradicionais das ilhas neozelandesas. Eles são povos polinésios, com uma identidade cultural, linguística e social particulares. Como em todos os países colonizados por potências europeias, a chegada dos colonizadores significou mudanças no modo de vida das populações indígenas. No caso da Nova Zelândia, não foi diferente, embora, dentre os países de língua inglesa, ela tenha se tornado um exemplo de sucesso na construção de uma boa relação com os povos tradicionais. Um marco importante para isso foi o Tratado de Wiking, assinado em 1840 pela Coroa Britânica e 540 lideranças maori. O tratado pode ser resumido em três pontos principais. Os maori cedem a soberania da Nova Zelândia à coroa britânica. Os maori deram aos britânicos o direito exclusivo de comprar das terras que eles quiserem vender, ao passo que ficaram garantidos todos os direitos de propriedade das terras indígenas. Aos maori foram dados os direitos e privilégios de súditos britânicos. Obviamente, existe muito debate sobre o tratado e sua eficácia na criação de uma relação colonial menos bruta. Para alguns críticos, houve erros nas traduções do documento para a língua maori. A exemplo da palavra soberania que não existia no vocabulário da população tradicional. Também houve falta de transparência dos colonizadores sobre os termos do tratado. De qualquer forma, comparado a outros exemplos, na Austrália, países vizinhos à Nova Zelândia, ou mesmo do Brasil, a experiência colonial neozelandesa, foi muito menos sangrenta e danosa aos indígenas. Hoje, os maori são símbolos de orgulho nacional, possuem participação política ativa e têm seus direitos protegidos por leis. Parece que o processo de colonização na Nova Zelândia foi um pouco menos traumático. Número 4. A Nova Zelândia é um país sem grandes predadores e poucos animais venenosos. Se você já pesquisou sobre a Austrália, país que fica muito próximo à Nova Zelândia, sabe que lá existem diversos animais peçonhentos. Porém, no território neozelandês, por sua vez, não existem grandes perigos neste ponto. Não há grandes predadores terrestres e grande parte dos bichos não possuem veneno. A fauna do país é composta, em sua grande maioria, por aves como a ké, o pukeko e o kiwi. Outro animal é o weta, o maior gafanhoto do mundo e totalmente inofensivo aos seres humanos. E o mais curioso é que não existem cobras nas ilhas, mas se avista serpentes marinhas trazidas das correntes quentes vindas dos trópicos. A Nova Zelândia não possui mamíferos, predadores e terrestres. Todos os que se avistam hoje foram introduzidos pelos seres humanos. Aliás, eles representam uma ameaça grave à biodiversidade das ilhas. Por isso, o governo neozelandês tem um projeto ambicioso, o Predator Free 2050, que deseja tornar o território livre de espécies invasoras como os furões. Os maiores perigos selvagens das ilhas são as aranhas. Duas espécies em específico, a catipó e a aranha de cauda branca, possuem venenos potentes que podem causar sofrimento aos que forem picados, além do eventual risco de morte. Nas águas, é interessante observar se a área de banho é alvo de ataques de tubarão, já que esses animais são atraídos pela abundância de peixes da costa neozelandesa. Número 5. A Nova Zelândia é a terra dos kiwis. A Nova Zelândia é a terra dos kiwis. Se você pensou na fruta, está errado. O fato é que o termo kiwi é normalmente utilizado pelos falantes de língua inglesa e os próprios neozelandeses, para se referir aos habitantes das ilhas. Ao contrário do que muitos podem pensar, o termo não possui qualquer relação com a fruta, já que está é originária da China e não da Nova Zelândia. Na verdade, sua origem está ligada ao nome de um pássaro nativo da região, o kiwi. Esta ave, que não voa, é considerada um símbolo nacional. Você sabia dessas curiosidades sobre o kiwi? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!